O CQC está na chapada dos veadeiros Goiás, Alto Paraíso pra ser mais exato, um pedacinho da lua na terra. Aqui você encontra descanso pra família, turismo ecológico e muito, muito mistério. Como turismo ecológico, descanso pra família não costuma dar muita audiência, a gente vai falar só coisa sobre muito, muito mistério. OVNI ou duende sem estar olhando para o espelho, essa talvez seja a sua chance. Aqui é onde mora um dos habitantes mais ilustres de Alto Paraíso, o mago Vartan. Tá, juro que me espetou, cara. Vamos. Tudo bom, como é que tá? Tudo bem. O senhor já teve algum contato com um ser de outra dimensão? Deixa eu te falar, pode. Ali naquela montanha, dali pra baixo moram os reptilianos. Os reptilianos eu já tive contato com várias vezes. Eu já vi um reptiliano quando era criança, no elo perdido tinha o Winstack. O senhor já viu duendes? É fácil, a gente tá vendo. Pra isso existe ervas de poder, existe tambor, dança. Então você usar essas ervas de poder, é capaz que eu veja descovador, duende, até outras coisas. Mas depende da frequência que você entrar nela. Eles não têm tanta amizade sim com humanos, eles estão mais na deles, mais escondidos. Não é por medo. Não é medo, não. Não é medo do gargamel que faz ele se esconder. Porque eu acho que a gente tem pouco pra oferecer pra eles. Você é da Bandeirantes, né? Sim. Então, fala com o Datena pra vir passear aqui. Que aqui tem... Datena pode. Datena corresponde, Datena tem uma vibração boa. Datena, venha vibrar com o Vartan. Você já viu um disco voador? Já. Era um... Bola de luz. Era uma luz forte? É, ela viajava. E eu queria ter um míssil pra derrubar aqui, pra saber quem tava lá dentro, mas infelizmente não teve jeito. Justo bem naquele dia você saiu de casa sem o seu míssil. Exatamente. Aqui no Alto Paraíso é comum falar de extraterrestre, é comum experiências do tipo, não é verdade? Sim, sim. E inclusive construir até um aeroporto? Não, é um aeroporto onde aterrissam, estão aterrissando aviões. Agora, evidentemente que nesse lugar, em determinados momentos, em determinadas situações, se avista, se vê algumas coisas que são totalmente estranhas, totalmente diferentes. Então vamos pra lá. A gente chegou aqui, então essa é a pista que a gente tá falando. Perfeitamente. Mas se um ET quiser pousar aqui, ninguém vai impedir também, é bem-vindo. Exatamente, seja bem-vindo, claro que sim, perfeitamente. Um extraterrestre não é uma coisa sobrenatural, é um ser natural de outro planeta que veio pra cá. Perfeitamente. Se não, se fosse assim, o senhor seria um extraterrestre, o senhor veio da Argentina e tá no Brasil. Perfeito, perfeito, perfeito. A noite chegou no Alto Paraíso e com ela chegou também a hora da verdade, porque agora chegou a hora do CQC olhar para o céu em busca de algum disco voador. E olha lá, olha lá, olha lá. Ah não, é só um efeito especial, droga. Olha lá agora, olha lá, olha lá o disco voador. Ah não, é só lixo espacial. Onde eu vou encontrar um disco voador, hein, droga? Tem fogo aí. Disco voador eu não encontrei mais. Ali é nígena, parece ter um monte ali, ó. Já viu o disco voador alguma vez? Acredito, mas não vi. Se eu quiser ver um disco grandão, você acha que se eu tomar um disco pequenininho eu consigo ver? Ah, depende, depende do momento que você tiver passando de sua vida. Você já viu o disco voador alguma vez? Já. Esse dia que você viu o disco voador, você tava com a cabeça na lua? Você tava vendo estrela ou não? Cara, olha, pra falar a verdade, no dia que eu vi o disco voador, eu não tava com a cabeça na lua. Ela se encontrava no mesmo lugar. O que tava dentro dela é que não se encontrava no mesmo lugar. Filma aquele negócio ali. É um pano mal pintado. Mas é um pano mal pintado que pra galera que tá aqui há quatro dias, há quatro dias, olha pra aquele negócio ali e imagina um monte de coisa. Corpo, você já viu alguma vez disco voador? Muitas vezes. Impressionante. Eu estava com a cabeça no fundo do mar. E tem um disco voador ali no fundo do mar? Vários. O fundo do mar do submerso flutuante. Toque aí, corpo. Saudações. Manda abraço pro He-Man. Sim. Já tô há horas caminhando atrás desse tal de disco voador e não vou desistir. Na verdade, aqui eu quero encontrar o disco voador e descobrir de onde o Marcelo Taz veio, quem são seus parentes. Por isso eu vou esperar o disco voador aqui, porque, segundo essa placa, é aqui que o disco voador desce. Não acredito, né? Não acredito no que eu tô vendo, né? Finalmente. É verdade, existe essa p*** toda. Aqui seu disco. Que disco? Disco de pizza que você pediu. Ah, eu odeio a linguiça. Eu vou guardar pro Corteza a linguiça. Olha! Porra! Sei lá, cara! Eu sei! Aquilo me parecia uma reencarnação do Padre Quevedo que chegou da... Padre Quevedo, Erasmo, Carlos e na moto Oswaldo Montenegro. E eu tenho uma sugestão para o CQC investigar, investigar o cérebro de Marco Luque. Aqui dentro se passam coisas impressionantes. Mas não precisa de uma investigação, é só perguntar que eu respondo. Perfeita! Então o que você tá passando aqui dentro? Desde que apareceu a Ana Hickman, naquela matéria. Perfeitamente! Sobre aquela língua maravilhosa. Eu vou te dizer o que vai acontecer agora neste programa, Marco Luque. Diga lá!